Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer mais uma questãozinha bastante interessante envolvendo o assunto regra de três simples. Vamos lá, gente. Atenção que essa questão realmente é muito legal. Vale a pena a gente trabalhar nela. Diz assim, em tumbole, quer dizer, um país fictício, um quilograma de moedas de 50 centavos equivale em dinheiro. Equivale, claro, em dinheiro, equivale a dois quilogramas de moedas de 20 centavos. Não tem como, né? Eu equilibrar um quilo com dois quilos, o detalhe está no fato de que é em dinheiro. Quer dizer, a quantidade de dinheiro que está nessas duas quantidades é a mesma. Perfeito? Então, equivale em dinheiro a dois quilogramas de moedas de 20 centavos. Sendo oito gramas o peso de uma moeda de 20 centavos, uma moeda de 50 centavos pesará, olha lá, cinco itens. Vamos ver qual deles é verdadeiro. Gente, eu estou diante aqui de algumas regras de três, né? Eu vou trabalhar isso aqui, gente, através de regra de três simples, né? Para a gente sempre trabalhar da forma mais fácil, mais simples possível. De repente, eu podia até... Se quisesse, eu nem tentei montar até uma regra de três composta. Só que aí tornaria muito complicado raciocinar, tá certo? Então, eu vou trabalhar com regra de três simples. Quer ver como é que eu vou começar? Ele está falando o problema, que oito gramas é o peso de uma moeda de quanto, né? De 20 centavos, tá certo? Então, gente, olha só. Ele não fala que dois quilogramas de moedas de 20 centavos equivale a um quilograma de moedas de 50? É aí que a gente vai relacionar. E para isso, eu vou saber o seguinte, ó. Oito gramas é uma moeda de 20 centavos. Em dois quilogramas, vamos descobrir quantas são as moedas. É claro que isso aqui é diretamente... Quanto mais moedas, mais peso, né? Isso, gente, é diretamente opcional. Fica fácil, ó. Oito gramas sobre dois mil gramas. Lembrando, né? Que dois quilogramas é o mesmo que dois mil gramas. Eu preciso ter a mesma unidade, ó. Grama e grama. Por isso que eu transformei de quilograma para gramas. Então, dois quilogramas é o mesmo que dois mil gramas, tá certo? Oito está para dois mil, assim como um está para x. Tá certo? Eu vou descobrir o quê, ó. Simplificando oito com dois mil, eu tenho um para 250. E aí fica fácil. X é igual a... São 250 moedas. Não é isso? De quanto? De 20 centavos. Perfeito? Por que eu estou fazendo isso? Gente, olha só. Se a equivalência não é em dinheiro, não é na quantidade de dinheiro e não peso. Claro que não. Um quilo não pode ser igual a dois quilos nunca. Mas eu estou descobrindo o seguinte. Nesses dois quilos, eu tenho quanto em dinheiro? Eu tenho 250 moedas. Vamos ver quanto em dinheiro eu tenho? Não são moedas de 20 centavos? Então, eu terei 250 moedas vezes 25 centavos. Olha quanto eu tenho aqui, ó. 50 reais. O que está equilibrado são esses 50 reais. Perfeito, gente? São 50, não é em peso. Tanto é que um quilo equivale a dois quilos. Tá certo? O que eu fiz, então? Eu descobri quantas moedas existem. Não é isso? Inicialmente, aonde? Nesses dois quilogramas. Se eu sei que cada uma pesa 8 gramas, ficou fácil, né? Descobri que eu tinha 250 moedas. E em dinheiro, eu tinha quanto? São moedas de 20 centavos, né? E só 250 vezes 20 centavos, isso dá 50 reais. Não é reais, né? 50 tumboleos. Vamos chamar de tumboleos a moeda desse país fictício, tumbolea, né? São 50 tumboleos. Perfeito? Então, gente, vamos partir para a segunda parte. E agora, o que eu vou fazer? Eu sei o seguinte, ó. Um quilograma de moedas de 50, quer dizer, um quilo de moedas de 50, dinheiro, né? Nós tínhamos 50 reais. Então, esse 50 reais é que está equilibrado. O que a gente sabe, então? 50 reais, né? Isso, ó. É o equivalente a quanto? Um quilograma de moedas de 50 centavos. E aí, fica fácil, né? Isso, gente, ó. Eu sei que um quilograma agora tem 50 reais. Perfeito? E Y quilogramas? Né? Eu vou saber o quê? Qual é o peso de uma moedinha dessa, ó? Em Y quilogramas, eu terei 50 centavos do timbole. É isso o nome da moeda que a gente deu? Do timbole. Perfeito? Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Assim, olha como é que é fácil, ó. 1 está para Y, né? Isso eu sei que 1.000 quilos. Aqui, deixa eu deixar até em quilograma mesmo. Daqui a pouco, eu vou fazer a mudança de unidade, que é mais interessante. 1 quilograma, olha, vale em dinheiro 50 reais. Y quilogramas valerá o quê? 50 centavos. Nessa brincadeirinha, eu vou estar achando o peso de uma moedinha de 50 centavos. Perfeito? Eu sei que 50 reais valem 1 quilograma. 50 centavos vai valer alguma quantidade de quilograma. Vamos ver. 1 é diretamente, a regra de 3, né? 1 está para Y, assim como 50 está para 0,50. Vamos multiplicar ambos aqui, né? Para ficar bonitinho, vamos multiplicar ambos por 10, ó. Só 10 já basta, porque vai ficar assim, ó. 500 sobre 5. Vamos simplificar ambos por 5. 6 sobre 1. Quer dizer o seguinte, ó. Quanto é o peso de uma moeda de 50 centavos? 1 sobre 100 o quê? Quilogramas. Olha que eu estou em quilogramas, perfeito? 0,01 quilogramas, né? Isso, ó. 1 centésimo é 0,01 quilogramas. Vamos passar isso? Vamos andar para hectograma? É só andar vírgula, uma casa para a direita, 0,01 hectogramas, mais uma vírgulazinha para a direita, 1 decagrama, mais uma vírgulazinha para a direita, 10 gramas, perfeito? Já que as respostas todas estavam em gramas. Olha lá onde está ela. Letra D, gente. Está certo? Letra B. B de bola. 10 gramas custa cada uma das moedas de 50 centavos. Não é uma questão tão imediata assim. A gente olha, pensa que ela é muito imediata, mas a transformação dessa questão não é tão imediata, tão simples assim. A gente tem que realmente raciocinar um pouquinho, né? O que eu fiz? Vamos lembrar um pouquinho. Só para a gente ter uma noção ampla do que a gente andou fazendo aí, perfeito? O que eu percebi é o seguinte, ó. 1 quilograma de moedas de 50, tem uma porção de moedas de 50, equivale em dinheiro a 2 quilogramas de moedas de 20 centavos. Ele está falando que cada moeda de 20 centavos custa 8 gramas. Eu procurei saber o seguinte, em 2 quilogramas de moedas de 20 centavos, quantas moedas eu tenho? E aí descobri, olha lá, 8 gramas é uma moeda, em 2 quilogramas eu terei x moedas, foram 250 moedas. Cada uma delas não vale 20 centavos, eu achei que em dinheiro eu tenho 50 reais. Então, com isso eu acabei de descobrir o quê? Que 1 quilograma de moedas de 50 centavos, não é isso? Vale quanto? Vale 50 reais. Gente, aí vai ficar muito fácil, né? Eu percebo que seriam quantas moedas, né? Quer dizer, pela quantidade eu tenho aqui, seriam 100 moedas, tá certo? Então, 100 moedas é 1 quilo, é porque cada uma delas custa, né? Cada uma delas pesa 10 gramas, perfeito? Resposta certa, letra B, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, fica daqui, meu obrigado, meu carinho, né? Aos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas, desliga também o convite para que os amigos visitem o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas focadas, focalizadas e especializadas no ensino fundamental. Fundamental! E o importante, o nosso site é totalmente gratuito, você vai ficar livre para estudar quanto tempo você quiser, quando você quiser, quando você precisar. Gente, é gratuito mesmo, não é brigadinha, não é brincadeira, lá não tem login, cadastro, sem área restrita, aqui não pode, aqui não deve, aqui não sei o quê, não existe, não. O nosso site realmente é totalmente gratuito, totalmente gratuito, como são gratuitas também as nossas videoaulas. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida, fica daí, meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.